E vamos lá! Voltamos com mais uma gameplay de Total War Faraó com os Shirdana. Cara, eu tinha feito um cerco nessa fortaleza inimiga, mas ela não é um forte. Ela não é um forte, ela é só uma cidade pequena com várias torres. Olha isso aqui! Torre Nurag é indestrutível. Eu não tinha ideia, cara. Eu não tinha ideia que era assim. Eu pensei que fosse um forte como qualquer outro, né? Mas não! É uma cidade! Olha aqui! Centro de Torre Nurag. Eu preciso capturar essa cidade aqui. Ok, eu achei muito interessante isso. Dá pra capturar essas torres aqui no meio do combate? E sustentar as tropas aqui, né? Acho que eu vou tentar matar o arqueiro inimigo ali. É melhor do que tentar matar os caras de armadura. Esses arqueiros e titas aqui vão dar um trabalho pra gente. Eu vou mirar nos três. Charge aqui. Vamos lá. Charge aqui. Charge aqui. Perfeito. Nossa, os caras estão metendo fogo na gente, mano. Vou meter flechada nele aqui. Nossa, flechada de fogo não, cara. Sai fora. Vamos vir direto pra cá. Esse ainda é aquele nosso exército de nativos, né? Que a gente dominou a região por influência. E fez os nativos lutarem ao nosso lado. Nossa senhora, o porreteiro. O maluco deu uma porretada aqui, fez o inimigo voar. Eu acho que a gente não vai passar aqui. O cara não vai conseguir... O cara não vai conseguir quebrar aqui, não. Ataca aqui. Meus lanceiros, vem todos pra cá. Pera aí, vem pra cá, lanceiro. Pera aí, pera aí, pera aí. Primeiro vem pra cá, os meus caramussadores aqui. Os lanceiros, vem um pouquinho pra cá, pra frente. Aqui eu não sei se a gente ganha, hein? Esses lanceiros de Suya são mais poderosos que a gente. Eles têm uma armadura boa. Não vai ser fácil aqui. Aqui talvez no machadeiro... A gente perde, cara. O machadeiro é muito forte. Ó, os caras tão tacando muita lança aqui. Tá morrendo bastante aqui. Ó, tá morrendo tudo aqui. A gente tá conseguindo segurar aqui. Boa, boa. Conseguimos, 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 conseguimos. Conseguimos aqui. É nosso. Vem pra cá. General, vem pra cá. Conseguimos. Vamos vir aqui com os arqueiros. Tentar mirar nos inimigos ali. Acho que dá pra mirar nos caras ali. Tem quase certeza. Aqui a gente conseguiu. Ih, conseguimos aqui. Olha o trouxa. Vamos pra aquele lado lá, então. Oh, 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 os caras aqui. Vão desistir, maluco? Eu vou charjar pelas costas então, trouxa. O cara desistiu, olha isso. Vamos lá, vamos lá. Nas costas. Porrada Vai morrer Olha o cara caindo no chão Eu nunca reparei nessas animações Dos caras caindo no chão Elas são bem interessantes Deixa eu ver Aqui estamos ganhando aos poucos Aqui os caras estão segurando as unidades Estão conseguindo tancar bem Aqui Caralho O que é isso aqui Meu general aqui Não vai matar Quer dizer Tem a chance de matar Mas não vai matar não Esse daqui Eu acho que esse daqui mata Eles vão fugir eventualmente Eles vão tudo morrer aqui Essa é a primeira vez que eu vejo um forte Nurag Desse povo aqui É a primeira vez Um território itita né Ah lá Correram Trouxas Vamos pra lá Vamos pegar esses caras Na porrada Aqui Não é como lutar Contra os fortes É Cananitas Ititas né Mas definitivamente A gente perde uma vida Tentando lutar aqui Acabou a munição aqui Maluco Beleza Fizemos o cara recuar aqui Você vai fugir Trouxa Nossos Nossos porreteiros aqui Com a cabeça machucada Vão matar todo mundo Os caras com pano na cabeça Essas unidades meio Beaten up Meio ferradas São legais Eu queria que a aparência deles fosse De maneira Eu queria que as unidades se desgastassem com o tempo Tem um mod no Total War Three Kingdoms Que eu nunca usei Que a aparência das unidades se desgasta com o tempo Se vocês um dia tiverem a oportunidade de testar Eu recomendo Vocês vão curtir pra caramba A aparência das unidades fica quebrada Fica machucada As armaduras quebradas Conforme o tempo passa É bem maneiro Vai doido Tá no vermelho aqui a armadura Ae estão correndo Ae ganhamos aqui cara Só que é aquilo né A que custo Então a gente tá cansadão aqui Vamos tomar aqui Terminar Vamos matar esse inimigo aqui Esses caras aqui a gente pega atrás pra cá Aqui a gente tá ganhando Eu queria atravessar aqui mano Vamos ver se eu consigo É bem Esses caras são tão pesadões Olha aqui A armadura deles é extremamente pesada Eles são escaram-mussadores Mas escaram-mussador tem que ser leve Da próxima vez que eu tiver Tiver que conseguir escaram-mussadores pro meu exército Secundário Eu vou pegar um leve Vamos tacar pedra nos caras aqui Tá tudo tomando pedrado Esses malucos aqui Tem que matar todo mundo aqui Pra não Opa Aqui tem uns caras Olha isso Eu vou tentar me encontrar Deixa eu ver Esses malucos aqui vão cair na porrada Aqui né Vamos ficar aqui pra não deixar subir Vai subir ninguém Vai subir ninguém Vem pra cá Esses aqui tão vindo pra cá certinho Aqui a gente tá derrotando o general inimigo Acho que ele não vai voltar Ah, encerramos Caramba Ganhamos Ok 9% de replenish Eu acho que é bom ficar roubando os equipamentos Pra buffar o exército Porque esse exército não constrói nada Vamos lá Devasta O entreposto Quebra tudo Esses caras não podem ocupar né Agora que eu me lembrei Esses caras aqui não ocupam Eles podem quebrar Mas não podem ocupar Nem recrutar eles podem né Vamos saquear Vamos saquear aqui Que é o negócio que a gente faz melhor aqui Aqui tem Ah lá o Irsu Maluco O Irsu é meio doido né Eu vou começar a construir uns outposts Pra recuperar uma comida Que a gente tá perdendo aqui Generais e unidades Custam muita comida Eu tenho que me ligar nisso Bom, vamos continuar A gente vai saquear a Ratusha Que é a capital do Do rei Itita né Eu vou saquear a Ratusha E a gente tem as unidades mais fortes aqui Acho que a gente tem condições de saquear a Ratusha Vamos lá A seguinte facção deve ser destruída Rei Super Luliuma Olha só Vou pegar isso aqui Vou ganhar 2 mil E ponto de vitória Será que eu consigo destruí-lo? Sendo muito sincero Arina, Ratusha Anku Eu acho que eu consigo destruí-lo Eu tenho quase certeza Que eu consigo quebrar o cara na porrada Eu tenho quase certeza Que eu consigo quebrar o maluco Vamos vir pra cá Continuar saqueando aqui Com esse exército aqui E vamos atacar O forte dos caras ali depois O forte Kananita Esse exército aqui é pra isso Ele não tem uma Ele não tem um objetivo melhor do que esse não Ratusha Tem uma guarnição boa? Tem Eu vou ter que atacar justamente Onde a guarnição dela é mais fraca Quer dizer, eu vou ter que atacar a guarnição dela, né? Eu vou mover os dois caras juntos aqui Vamos fazer um negócio aqui Faz aqui o acampamento Saqueia com esse cara aqui Vamos lá Renda de saques? Não, eu vou pegar o outro aqui Spoiler pós-batalha Agora vamos pegar a rede aqui Mais manutenção Vamos pegar o negócio aqui de reposição Perfeito Só perfeição aqui, mano Esse exército aqui Esse exército aqui é o exército mais poderoso que existe Eu tô aqui pensando Será que eu deveria mandar embora Um machadeiro E recrutar mais um Mais um cara com arpão? Acho que tá bom assim Não preciso recrutar mais nada, não Vamos passar o turno Esse daqui Eu acho que eu vou... Eu não vou saquear com esse cara aqui Eu vou construir Tô pensando aqui Deixa eu ver... Eu acho que esse cara deveria recrutar, mano Tô aqui pensando Vamos dormir lá Não, peraí Cancela Vamos pegar esse aqui Eu não vou saquear com ele, não Vamos recrutar Arqueiro e tita Lanceiro e tita Olha, dois arqueiros e titas E um lanceiro Perfeito Eu tenho um exército todo nativo aqui Pra me ajudar agora Eu falo e você escuta Eu falo e você escuta Acho que eu vou recrutar mais um cara desse aqui Eu não tenho espadachim, não Pronto Espadachim Shirdana Vamos lá, vamos passar o turno Ó, o rei tá bem ali Eu acho que ele não tem condição de me enfrentar Eu acho que ele não tem condição de me enfrentar Eu acho que ele não tem condição de me enfrentar Ok Ok Fizemos aqui o que tinha que ser feito Vamos vir aqui Vamos destruir o forte inimigo aqui Olha só esse forte, cara Fraquíssimo Eu acho que esse cara aqui tem condições de derrotar o rei Super Liliuma Vamos saquear aqui Destrói tudo aqui Deixa eu vir aqui pra essa direção aqui Acho que eu consigo fazer uma emboscada aqui Se ele tentar atacar o meu personagem Eu mato ele Cadê o outro exército aqui? Eu acho que eu vou atacar Esse merda aqui Esse forte Olha só São bem fraquinhos Vamos fazer aqui uma escada boa aqui Eu não tenho ponto Eu tenho 26 Eu vou ter que usar antes da batalha começar As longas it takes As longas it takes Vamos lá Vamos passar no próximo turno Vamos ver se o rei vai atacar a gente aqui Eu acho que não Ah, a emboscada falhou Droga Será que eu consigo Ataque falso? Não vai funcionar Cara As unidades do rei são fracas Por que eu não conseguiria lutar contra ele? Porque ele tem lanceiros Vamos afetar a moral dele aqui Eu intimidei ele Eu acho que eu consigo lutar com esse cara São as carruagens dele Que são muito fortes Vamos lá Vamos salvar Vamos ferrar com ele Eu poderia correr Eu vou salvar aqui Porque se der merda A gente desiste E é isso aí Eu volto o save Porque eu não sou trouxa Vamos lá E vamos lá Fiz uma formação meio louca Da minha cabeça Putz Esqueci o espadachim aqui Tem problema não Vamos trazer ele pra cá Vamos vir aqui com a nossa carruagem Vamos vir aqui com a carruagem Essa carruagem Itchita real É a carruagem que eu irei usar Pra poder É a carruagem que eu vou bater A velocidade da minha é maior Eu vou atirar naquela carruagem ali O máximo que eu conseguir Eu vou tentar meio que matá-la Aqui eu não sei muito o que fazer Eu botei uns caras aqui Pra jogar lança Uns caras amuçadores Mas é aquilo né Tá bom Se eles chegarem aqui Eu uso Mas a ideia é que eles não cheguem aqui A carruagem inimiga Desapareceu Eu vou usar a região Daqui da colina Pra ter vantagem Uma posição mais elevada Esses caras amuçadores Aqui Os agueiros casca São ignorantes Pra caramba Vai ser difícil Lutar contra esses caras Tá indo pra onde Filha da puta Esse cara tá indo pra onde O cara fica manobrando Nunca cai na minha emboscada Palhaçada Vamos atirar nas tribos E titas aqui Vamos meter flechada aqui Mete flechada aqui Dá pra matar os caras Na flechada aqui Ô carruagem Ô carruagem maluca Por que ela tá indo pra cima Era só pra atacar flechada só Que isso cara Carruagem louca Eu nem ativei O modo corpo a corpo O que que a carruagem Foi pra cima Eu não entendi Vamos continuar atirando aqui Se eu conseguir dar uma porrada No Supinulio O Melidardo Que tá fudido Vamos meter flechada Atirem Atirem à vontade Caramba Eles tem uma armadura boa É difícil matar Tá morrendo Mas é difícil Eles vão correr pra cima E eu vou voltar Polícia Tá morrendo Tá morrendo Aí Essa carruagem aqui É carruagem real Aí ferrou Ela é boa Contra projétil Mas eu Eu acho que ela vai Tancar pouquíssimo Aqui na moral Os inimigos Vão praticamente Ignorar E vão ir pra cima Das unidades Aqui Provavelmente Vamos gastar Toda a munição Que a gente tem Tentando acertar Essas carruagens Vamos dar a volta Aqui Vamos tentar pegar O rei Vamos tentar pegar O rei aqui Dar uma atropelada Nele Eu acho que dá Atropelar ele Pelas costas Aqui A carruagem dele Tá indo pra longe Duas carruagens Dessa daqui Faria uma diferença Duas carruagens Cascas Tá de costa Meu amigo Você tá de costa Trouxa Nossa Que burro O cara tá de costas Cara Vamos lá Nossa Que imbecil Que idiota Vamos sair Tomou nas costas É muito burro O cara O foda é que a nossa carruagem Não aguenta Tancar o Super Lulium Ele é muito forte A gente sai A gente sai E mete flechada No processo Agora os caras Tão vindo pra cima Não vai ser tão fácil Poderia charjar Os escaramuçadores Os agaeiros Charjar Charjar Já no os irei Vamos lá Já tem Ititas atirando Pera aí Embrace Aqui Pera Pera Eu tenho um bônus De investida Bom Tem essa parada Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos lá Vamos atacar aqui Puts Lanceiros Pegaram a gente Aqui Já era Todo plano De charjar O rei Super Lulium Foi pra Estaca Zero Vamos ver aqui Vem pra cá Você Vem pra cá Você Você Charge Aqui Vem você Pra cá Não fica Não fica Isso aqui Ativado não Filha da puta Burro Atira aqui Aqui eu tô defendendo Aqui Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Aqui Atira Aqui Atira Não é que a gente tá ganhando Fica aqui Parece que a gente ganhou Isso aqui Vamos vir pra cá Vamos pegar o rei Super Luliuma Aqui E os caras Aqui Quase Eu acho que a gente ganhou Ganhamos Ganhamos aqui A troca Aqui A treta Fica aqui Em cima Não vai pra cima De ninguém Não cara Esse cara Aqui tava Tancando Aqui Eu não vi Esses caras Aqui Tão tudo morrendo Já era aqui Malu Essas carruagens Reais E titas Não conseguiram Fazer nada Contra nós Absoluto Nothing Vamos vir aqui Com o Super Luliuma Charja Perfeito Cara Sai daqui Do melee Cara Se apanhou Muito Vai pra cá Bate aqui Charja As costas Do rei Aqui Pronto Acabou Trouxa Vai Vai brincar Brinca Brinca Vai brincar Comigo Nunca subestime A ira De um punheteiro Você vai brincar Com a gente Aqui Trouxa Mete lança Aqui Lança Nas carruagens Já tá matando Todos os cavalos Aqui Os cavalos Tudo morrendo Chama o SUS Aê Mano Estratégia Nojenta Usando A pedraria Aqui A pedreira Aê Eu irei Cara É muito recurso Né Mas eu vou pegar Mão de obra Adeus Laranda Laranda Quer fazer paz Com a gente Olha Sendo muito Sincero Laranda Eu não sou Deixa eu ver Eu acho que eu vou fazer paz com você Vamos lá Ok Facção destruída Caramba mano Mataram a facção Lá Do clã Tá Vem aqui Ué Não tô pegando o reforço do meu aliado não Toma Esse porrete quebra armadura Ele é legal Mas eu ainda não sei qual é a melhor arma Beleza Eu vou pilhar Porque eu quero ter movimentação sobrando Eu acho que gasta né Ó O rei Supremo Não tem mais reforços Ele tem sei lá Guarnição pra ajudar ele Eu posso fazer o seguinte Ele não pode correr Então vem pra cá Ele não pode correr Eu mato ele aqui Caramba Adeus Imperador Itita Você deu mole Você perdeu pro meu exército secundário Trouxa Nossa Toma Maluco É mais um líder Que eu derroto Da facção inimiga Me dá tua mão de obra aí O que que eu consegui? Brother to the sun Sério que eu consegui só sandália Tá de sacanagem né Eu peguei nível 26 Não consegui um item Peguei o amedrontar Eu não tenho nenhuma armadura boa não Até agora eu não tenho uma armadura boa galera Até agora eu nunca tenho uma armadura decente Vamos vir aqui É a mesma armadura de sempre Até agora Bota isso aqui Munição Vamos botar munição aqui vai Agora eu posso atacar esse outro exército aqui Que tá fraco aqui né Vamos lá A guarnição do cara perdeu Não tem mais guarnição na cidade Toma Ah lá Vamos devastar a ratuxa e ganhar os itens Trouxa 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 Baca Baca Já dá pra fazer estruturas com esse maluco aqui Vamos fazer ataque corpo a corpo ou espólio pós-batalha hein Eu preciso fazer espólio pós-batalha É um recurso É uma parada boa Ah Não tem mais nada que eu queira recrutar aqui Cadê meu exército aqui Cadê meus criminosos aqui cara Maluco Tem um exército inimigo gigante aqui Eu vou sair Você tá louco Tem um maluco aqui forte pra cacete Alguém aqui Vamos emboscar esse cara aqui Emboscar esse cara no meio do mato Caramba Tinha um cara aqui Quantas terras tem o Supiluliuma Ele tem Só a região de Arina E Ancua Eu acho que eu consigo quebrar as duas A Arina vai ter uma guarnição como sempre né Essa daqui tem também Essa daqui tem As duas são fortes Não vai dar pra destruir num turno só Não vai dar pra quebrar numa porrada só Numa bilogada só Vamos passar aqui então Ele quer paz Não Esse aqui quer paz Esse aqui não é mais problema meu Eu vou aceitar Aqui tem uns caras que vieram colonizar É aquele negócio né A gente já tá acostumado A gente destrói uma região Os oportunistas vêm colonizar ela depois Captura aqui doido Pronto Olha lá Carruagem pesada Vamos fazer isso aqui Dá pra tomar a cidade sozinho Eu vou dividir os dois aqui Eu não tenho medo Não tenho pena não Vamos vir aqui Já constrói um entreposto aqui Pronto Já devasta a porra toda aqui Eu upei de nível de novo cara Ah dá pra colocar um negócio aqui ó Mais moral Aspirar Em mão de obra Vou colocar aqui Isso aqui Esse da moeda aqui Vamos pegar Vamos pegar o de ruxar aqui Que é roubado pra caramba Faz mais um entreposto aqui Vou sair fazendo entreposto agora Eu vou destruindo e fazendo entreposto Nossa cara Não tem nem guarnição pra defender da gente Cara Maluco O bagulho é incontestável cara Olha isso Não tem o que fazer aqui A guarnição Não deu conta Coitado Desse jeito eu vou destruir o sup do Liuma Mais rápido que eu tava pensando Meu amigo Eu preciso dar upgrade Nas unidades Então Isso aqui tá Isso aqui tá indo muito bem Cadê o meu exército aqui O cara não veio não Vamos saquear aqui Vamos saquear aqui Deixa eu ver Acho que eu posso atacar A região de Tuba Nossa Todos eles tem Cara Isso é foda Quando você joga Com uma facção de horda Todos os inimigos Se protegem de você Eles ficam construindo Coisas pra se proteger Eu acho que eu posso usar o recurso de dominação Pra anexar uma cidade ali Sem precisar lutar Eu vou tentar depois Vamos ver Putz Atacou a gente Caramba Velho Três exércitos Você tá de sacanagem comigo Olha É tudo Pelegada É tudo Pelego O foda é que a gente Tá saqueando Cara Maluco É tudo Pelego Ah Não acredito Cara Olha Eu não tenho medo não Caramba Eu não vou ficar sequestrando Unidade de pelego Será que vale a pena Tentar aumentar Vamos pegar Esse espadachinho aqui Pronto Esse cara vai lutar Do nosso lado Não muda nada Vamos Diminuir a moral Dos pelegos Caramba Será que dá pra ganhar Isso aqui Deixa eu ver Eu Nossa Eu não vou ter como Eu peguei só A única unidade Que prestava Do outro lado Que era o espadachinho Cara Vamos tentar Vamos salvar Aqui Três exércitos De pelego Galera O foda São esses fundeiros Tacando pedra Na gente Mas vamos lá Vamos cair Vamos cair Atirando Eu fiz uma formação Meio louca Aqui Deixa eu Refazer Ela aqui Porque ela tinha Ficado meio Doida Aqui Vamos lá Lanceiro Vem aqui Vocês Vem aqui Não dá pra fazer Um negócio Sem as unidades Com muita armadura Ficarem na frente Eu pensei em sacrificar As unidades Meio papelzinho Mas as unidades Com armadura Vão ter que ficar Na frente Não tem como Não tem como Fazer um negócio Meio Do jeito que eu queria Não Meio louco Vai ter que ser Feito assim Espadachinho Aqui Espadachinho Aqui E você Pra cá Esse cara Esse cara Aqui Pra cá Uma formação Meio fechada Que faça A gente Conseguir Atacar Espera aí Vem você Pra cá O general Vai ter que Vim pro lado Aqui Não tem o que fazer Vamos lá Não Você vem pra cá O general Fica aqui No meio Melhor Coito Que a gente Faz Vamos lá Baita Exército Gigante Meus Amigos Vamos Ficar bem Aqui No mato O máximo Que a gente Conseguir Ou esse Não é um bom Lugar Pra ficar Eu acho Que esse Aqui É um bom Lugar Pra ficar Vamos Ficar aqui Se eles Quiserem Vim pelo Lado Eles que Venham Um Dois Três Quatro Exércitos Você tá Maluco Vai vir Um nevoeiro A visibilidade Deles Vai ser Reduzida A nossa Também Mas a gente Tem menos Unidade De longo Alcance Então a gente Tem uma Vantagem Sobre Sobre Eles Durante O nevoeiro Foda Que a gente Começa Cansado Começar Cansado Por causa Do saque E também Ter trovoada No meio Da luta É complicado Guerreiros Da tempestade Que é o Bônus Que a gente Tem Impede A gente De sofrer Penalidade Durante Trovoadas E essas Paradas A gente Sofre Pouquíssimas Penalidades Isso é Bom Pra caramba Pra cá Protege Aqui Protege Aqui Também Pronto Nossos Gaps Aqui Tá aberto Pra jogar Lança Pronto Aqui A gente Tá jogando Lança Eles Meio Que Chegam Na gente Mas O gap Tá aberto Aqui Eles Acabam Morrendo Pro gap Não conseguem Fazer Nada Com a Gente Já botão Pra correr Aqui Cadê Os caras Vindo Vindo E pra cá Charge Aqui Deixa eu Ver Esse Cara Que Chegou Aqui Aí Não Nunca Surrender Ai Não Recua Pra cá Eita Dona Atrapada A quantidade De inimigo Na tela Com Eu Com Com Eu Com Eu Com Com Eu Nunca Surrender Com Acho que eu Ganh Ganhar Ganh Ganhar A gente Não Vai Mas A gente Vai Causar Um Estrago Aqui Com 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 Atirem 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 Lavlancitas Tem Tem que Tem que matar Tem que matar Esses caras Aqui Meu Eu confiei Demais Nesses Escaramuçadores São horríveis São ruins Demais Vamos vir aqui Que é bom Virar Pra cá Seguramos O máximo Que deu Vem Pra cá Você Você Ficar Aqui Lutando Ah Esses caras Estão Morrendo Aqui Pro tiro De Javelin Eles Estão Tomando Um Salvo De Javelins Aqui Eles Vão Morrer Vem Tentar Aqui Pede Pedrada Ali O Cara Pegou A Gente Aqui Mas Está Ganhando Dele Olha Isso Nossos Caras Aqui Que Tá Com Javelin Estão Dando Uma Surda Dos Valor Aqui Sord March Brothers Atire 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 Ok A Droga Da Recarga Por causa Do Do Clima O Clima Causa Isso Beleza Conseguimos Aqui Atire Aqui O Nosso General Vai Acabar Morrendo Não Vamos Conseguir Ganhar Mas Definitivamente Foi Uma Boa Batalha Aqui A Gente Ganhou Tamo Ganhando Dos Caras Aqui O Foda Nos General Morrer Aí Se Ele Morrer Fudeu Vamos Atacar Esses Caras Aqui Na Porrada Vamos Vim Aqui Ataca Esses Malucos Pelas Costas Aqui Não Deixa Eles Terem Vantagem Sobre Nosso General Não Nosso Generalzinho Coitado Vamos Atacar O Deles Aqui Estão Botando Pra Correr Aqui No final Você Vai Correr Slinger Fire Certo Para Batal Move Kill Them All Estranque Travá Esses Slingers Aqui Estão Fazendo Um Trabalho Pouco Embora Eles Sejam Bem Numerosos Eles Vão Dar Conta De Ajudar Porque Por Causa Da Chuva Aqui Estourou Já Era Aqui Estourou A boiada Aqui Nosso General Vai Fugir Olha Cara A gente Segurou O máximo Que Como Não Tinha Nenhuma Estrutura Pra Impedir A Chegada Aqui Já Era Vai Vim Por Trás Aqui Vai matar A Gente Aqui Como Não Tinha Ninguém Pra Pra A gente Conseguir Se Defender Aqui Tem Uma Estrutura Também Pra Ajudar Nossa As Unidades Estrutura Olha Cara Deu É Tá Com Pressa Não Né Filho Ah Perdeu Eu caí Atirando Doido Não Tenho Medo Não Não Você Será Vingado Você Será Vingado Você Será Vingado Beleza Nós Vamos Vingar O Nosso O Nosso General Ali Foi Morto Eu Vou Destruir Os Ugarites Cara Não Vou Lutar Isso Aqui Não O Que Eles Têm Ali Que É Tão Poderoso Provavelmente A Carruagem Como eu não posso pegar pra mim Eu vou só matar Ó Olha isso O cara fica tentando Fica tentando desviar É muito engraçado Devasta Aqui Também Já Já Eu vou fazer um novo exército Muito mais poderoso Que aquele ali Que eu perdi Vou fazer um cerco Vou beitar eles pra fora Promessa de glória Blá 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 Não vou atacar agora não Vou beitar eles pra fora Fecha aqui Continua a siege Continua a siege Vamos rodear aqui Ah O império do Do rei Super Lilium É lá pra cima Meu irmão O sol Me beckons Me Vamos vir aqui Vamos passar aqui Sem medo Sem medo Vamos passar por aqui Pronto Vamos vir aqui Colonizar aqui Meter Ah Não dá pra fazer entreposto Não Ah O povoado Tá sob cerco Ok O meu aliado Não ajuda Não é possível O Yolaus Não ajuda Olha isso Agora ajuda Que estranho Cara Não tinha como O cara não ajudava Do ladinho Pronto Morreu Sem o Brassitz Without the army Devasta Ouro É ouro É o que nós quer Nós quer ouro Aham Esse cara Que eu pôr de nível Esse cara Nível 9 Mano Esse cara Nível 9 Ele tá arregaçando Todo mundo Na porrada Tudo porque Ele tem um exército Poderoso Quem mais Eu tenho 12 De mão de obra E tenho que gastar Essa mão de obra A quest Continua A quest Continua Vamos vir aqui Nas Nos decretos Ahm Isso aqui é bom Mão de obra Pra toda facção Mas eu não quero Agora não Pera aí Eu tenho que pegar A redução De Upkeep Cadê Cadê a redução De upkeep Fica onde Ih Não tem não Aqui tem Menos manutenção Vou ter que pegar Isso aqui Movimento Máximo Ao adotar Blá 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 Isso aqui Não é útil Definitivamente Eu vou ter que vir Pela outra linha Ali Vou ter que vir Pra cá Não tem como avançar Vamos passar o turno Estamos quase destruindo Os caras aqui A mão de obra Ao acampar Pedra Pra caramba Vamos lá Shenzung Ho Todos os Entrepostos Foram feitos Aqui já Vamos lá Nível 2 Nível 2 Caramba Tá tudo nível alto Lembrando galera Povoado É uma maneira De conseguir comida Né Eu acho que dá Pra destruir Essa cidade Aqui já Vamos fazer um Entreposto Aqui Pronto Vamos ver Remain on your toes Witness me As falas dele São legais Testemunhe-me Quem assistiu Mad Max Aí Vai lembrar Quem assistiu Mad Max Tá doidão Vai lembrar Uai Esse povo Ata sob cerco Ih O cara Fez um cerco Aqui Tá bom Tá bom Faz o cerco A vontade Então Que eu vou Destruir Esse aqui Incontestável Pera aí Vou chamar Meu amigo Aqui Pronto GG Eu vou usar Minha habilidade De conquista De dominação Numa cidade Grande Vou pegar O exército Da cidade Ao invés De ficar Usando Ela Pra dominar Povoados Menores Ó Devastar E exterminar Hum Isso aqui É muito bom Cara Olha a quantidade De recursos Vamos pegar Isso aqui Pronto Devastamos Tudo Exterminamos Tudo Eu proteto meus irmãos Eu proteto meus irmãos Vamos ver Tiro isso aqui De munição Acho que não tem Mais o que pegar Vamos pegar Isso aqui Eu tenho Eu tenho que parar Agora Eu tenho que parar Agora No próximo turno É E fazer As construções Vamos vir aqui É muita loucura Velho É só Só atropelo Os invasores Casca Estão Dominando Vamos dar Vamos dar upgrade Para as coisas Máximas Aqui Agora Arqueiro Lanceiro Lendário Enquanto 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 esses caras Destrói Tudo Eu acho que esse é o último prédio da facção inimiga Vitória Vitória acirrada Meu irmão Acabou Eles tem uma camuagem real Mas acabou Destruímos os hititas aqui Devasta Ah lá Facção do Supinuliuma Destruída Ai cara Ah Vocês perguntaram nos comentários Se eu vou dominar o mapa inteiro Não tem como galera Não tem como dominar o mapa inteiro Porque toda vez que você Destrói algum inimigo seu Alguém vai lá e coloniza o que você quebrou Então Não tem como Dominar o mapa inteiro é impossível O que eu posso fazer É claro É tentar pegar Sei lá Grande vitória Vitória definitiva demora demais Demais Mas definitivamente Eu posso pegar uma grande vitória Pra vocês poderem ver É claro Acho que daqui Eu já posso construir alguma coisa já Esse exército aqui tem que melhorar O foda é a comida que ele consome né Consome muita comida Entreposto de Hattusa Merece Nível aqui em Zipalanda Tá fazendo Uai Ah não Tem um aqui ó Dá pra fazer um aqui ó Uai Que estranho Uai Ah tá Nossa Que zoado hein Eu acho que eu vou descer Vamos lá Vamos ruxar Aqui pra baixo Agora a gente vai se vingar Do que aconteceu Com os nossos aliados Deixa eu ver se eu consigo andar por aqui Sem gastar muito ponto Ó 50% aqui vai Esse cara aqui Precisa Fazer umas paradas Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Eu vou liberar Uns machadeiros Aqui Eu tinha esses caras Aqui Que vai liberar Machadeiro Machadeiro é muito bom Vamos fazer isso aqui Ganhar XP Por turno Perfeito Eu preciso Mais Able Acho que eu não vou recrutar mais nada Com ele Entrepoço concluído aqui Aonde? Aonde foi construído? A 15 E palanda Beleza Faz mais um aqui Os caras tem que Quebrar o seu Pra poder construir o deles Isso é muito escroto Tá ligado? Isso é uma mecânica De gente escrota Essa mecânica De facção de horda É uma parada Muito nojenta Eu acho que eu posso Recrutar os melhores Arqueiros já Na próxima parada Que a gente der Eu já vou poder Recrutar Espadatim E arqueiros Eu vou Eu vou arregaçar Os inimigos Maluco Vamos lá Ok Atributo adquirido Resoluto Que atributo foi esse? Piedoso Resoluto Ah tá Why? É É porque eu fiquei parado Um tempo É? Aqui eu tenho Os bônus legais E tudo Vamos recrutar As novas unidades Aqui Eu tenho pouquíssimo Tempo Antes de eu ficar pobre Com esse personagem Com o Yolau Vamos andar um pouco Com esse cara aqui Esse cara aqui Eu acho que eu posso Tretar Se palanda Vai me dar Bastante comida Atitude de horda Já posso recrutar Os machadeiros bons Acho que eu vou Mandar embora Esse daqui E esses serão Meus machadeiros A partir de agora Os machadeiros Shirdana Esses aqui São melhores né Obviamente Aqui Aqui eu tenho Que dar upgrade Cara Eu preciso Diminuir a manutenção E vamos ver Arqueiro Shirdana Acho que tá na hora De recrutá-los também Guerreiro Nurag Veterano Olha Vamos lá Acho que eu vou Recrutar só Os arqueiros Shirdana Quando eu tiver Muita grana Eu recruto Os Nurag Pronto Cara Esses arqueiros Têm 170 de alcance E 50 de dano 50 de dano É muito dano É uma ignorância Só Aqui Deixa eu ver 5 de mão de obra Eu preciso De 5 de mão de obra Pegar os bônus Aqui 6 de mão de obra Cara Isso é muito dano Os caras São muito fortes Vamos lá Zipalanda Dá um upgrade Aqui Passa o turno Eu vou tomar A cidade deles Conquiste uma região Focada em alimento Vamos pegar aqui Zipalanda Tem uma guarnição Poderosa Será que eu vou Tretar com esses caras Aqui Deixa eu ver Esses caras Estão se aproveitando Da derrota Do outro cara Ou eles eram Meus inimigos Antes Deixa eu ver Olha Guerra Deixa de ser babaca Você não é bem-vindo Aqui Eu sou bem-vindo Aonde eu quiser Vamos lá Vamos quebrar Aqui Próximo turno A gente vai ter matado Todo mundo aqui Já Deixa eu ver Eu tenho bastante Coisa aqui Mas Mas depois eu vejo O que eu faço Aqui Aqui tem pedra Pra eu tomar Minhas unidades São muito foda Cara Eu vou Eu vou segurar Um pouco Remain on your toes Remain on your toes Eu acho que eu posso Vim direto pra cá Pra baixo E já destruir o cara Aqui Vamos vir aqui Vamos ir na guarnição Do maluco ali Já dá pra dividir Os exércitos né Eu vou querer Que o Yolau Desça Aquele tanto de bronze Que a gente pegou Tomando a região Da De cobre aqui De Da alásia Durou até agora né Pegamos um bronze Pra caramba ali Cobre não né bronze Pegamos bronze Pra caramba E tá até agora Durando De tão roubado Que é o negócio Vamos lá Ok Será que eu consigo Peitar o cara Mais a guarnição Eu acho que eu peito Ai não tem guarnição Nenhuma aqui A guarnição do cara É ridícula Vamos lá Excitement ahead Excitement ahead There they are Olha lá A guarnição do cara É ridícula Vamos destruir eles Junto da nossa E eu vou descer Pra Canaã agora Nós já causamos Um belíssimo estrago No território Itita Agora acho que o certo Seria ir pra Canaã Deixa eu ver O que que manda devastar aqui Poró Nossa Justamente a região Que eu não fui ali Acho que eu vou deixar Um exército aqui Enquanto eu Enquanto eu desço Com outro exército Arrase as terras de Hachi Nossa Eu ganhei a missão De arrasar Arrasar as terras de Hachi Agora já era Vou ter que arrasar As terras dos caras Vitória acirrada Você tá de sacanagem Comigo né Vamos lutar Com esses caras aqui Vamos lá Eu não posso usar Dominação Eu posso usar Em outra cidade Eu vou fazer Um segundo Mais um exército De dominação E vamos lá Eu vou invadir Por aqui Pela frente Pela frente Só que Né Tem que se preparar Aqui Eu vim pra cá Meu Generado Vai vim pra cá Enquanto os outros Exércitos Olha aqui galera No meio do mato Escondido Vem pra cá Meus arqueiros E titas Venham pra cá Meter frechada Lá Vai devagar Pra não morrer Seu merda Olha o zaqueiro Bonitinho Saindo do mato Eu vou meter tiro Justamente Nas unidades Mais papel Milícia Lanceiro Lovita Acho que é melhor Meter flechada Nas minis É Não tem escolha Vou ter que meter Flechada Nas unidades Mais fraquinhas Junta geral Aqui Pronto Devagar Aqui Olha o meu general Tancando Os projéteis Na cara Mete o machado Eu acho que eu vou trocar A arma dele Por lança O machado É bom Mas eu acho que Eu vou trocar Por lança Vamos atirar Nesses caras Aqui dentro Não dá pra tacar fogo Em nada Aqui não Acho que não dá Não Atira Doido Ae Tá pegando Aqui Deixa eu ver Se dá pra tacar fogo Aqui Dá Caramba Dá pra queimar Dá pra queimar A fortaleza dos caras Aqui dentro Vamos tacar fogo Lá dentro Diminuir a moral Dos malucos Ali Boa Queima aqui Nossa Tão Metralhando a gente Com lança Vou morrer Vou morrer tudo Volta 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 Olha o que fizeram Aqui com a gente Um monte de lança Um monte de azagaia Caindo na nossa cabeça Aqui Aqui vai pegar fogo Já já Não tem mais o que fazer Bota Bota Barra Para correr aqui Perna Para quem te Quero Corre Pronto Aqui acho que vai dar pra invadir sem problema. Esses caras não vão aguentar a gente entrando aqui. Sobe a escada. Vamos lá. Sobe a escada que aqui é nosso. Vou mirar nesses malucos aqui. Eu acho que eu deveria atacar fogo aqui. Agora que não tem ninguém atirando na gente, tá na hora de tacar fogo aqui dentro. Tá começando a pegar fogo aqui no meio. Vamos tacar fogo desse lado aqui agora. Entramos aqui. Você vem pra cá. Nossos agaieiros tão atirando aqui. Com o general inimigo aqui. Vamos meter tiro aqui. Ó, ó, olha isso. É uma pena que pega só na frente. Mas tá pegando. Deixa eu atirar aqui. Por que que aqui não tá pegando fogo? Tá pegando só em algumas estruturas. Em outras estruturas não pega. Agora tá indo, eu acho. Nossa, que estranho. Eles tão atirando em tudo menos aqui. Tá queimando a árvore e tudo aqui dentro. O general inimigo já se foi por causa da quantidade de tiro que ele tá tomando aqui, ó. Ah lá, mano. O cara morreu aqui. Tá morrendo tudo aqui. Eu vou esperar um pouquinho pra charjar aqui. Não vou ficar de... Não vou ficar com pressa aqui, não. Mata todo mundo aqui. Com o que sobrou de munição, né? Será que eu consigo esnicar uma unidade aqui pra fora? Acho que eu consigo. Acho que eu consigo esnicar uma unidade aqui pra descer aqui pra brigar aqui. Consegui, aparentemente. Aqui acabou. Recua. Recua pra cá. Você entra aqui. Tarruagem já invade aqui na porrada já. Na ignorância. Ó, 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 ó. Nossa senhora. Quebrou já. Carruagem vai atropelar agora. Vai terminar de matar todo mundo aqui. O cara... Olha isso, cara. Os caras ficaram certinhos aqui, mas não adianta. Corre pra cá pra não morrer. Não consegui esnicar os malucos do porrete aqui. Eles não conseguiram... Não consegui... Olha aqui. Os malucos brigando. Vão se matar ou não? Caramba, bateu no peito do meu... Mata ele, doido. Caraca, o cara... O cara voltou... Ele fez o cara voltar pro plano... Pro plano... Celestial. March, brothers. Eu tenho que invadir aqui pra ganhar aqui dentro. Aqui dentro já é nosso, já. Mais forte, Grospa! Triumfo awaits. Warriors marcham. Marcha em ordem! Tra cá. On our way! Marcha onwards! Por que que eu não consigo ficar reto aqui, hein? Agora dá. Estranho. Esquisito. Eu acho que eu consigo meter flechadas aqui dentro. Com a carruagem. A carruagem do Need for Speed que tá fazendo drift. Beleza. Vamos meter flechada aqui em cima. A gente vai pegar os caras aqui, ó. Vai tomar flechada. Vai morrer. Vai tá morrendo não? Atire. Tá pegando aqui. Se vai morrer ou não. Mano, tá de... Cara, isso me deixa muito puro. Vem pra cá. Tem que ficar pegando aqui, cara. Com o dedinho. Porque o cara não vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Ax-Men. Pronto. Matou o general em mim. Vem pra cá. Vem pra cá. Atropela esses caras aqui. Essas milícias aqui. Ah lá. Minha carruagem não ataca. Porque eles estão presos. Agora vai. Agora eles estão atropelando aqui. Esses combates aqui, dessas fortalezas são bem bugados. Não tem condições, não. Pronto. Um invade por aqui. Um invade por aqui. Cada um invade por um canto. Vamos lá. Agora é só acelerar e esperar acabar. Acabou aqui. Já era. Já era. Acabou, doido. Beleza. As flechadinhas estão voando aqui. Não faz diferença nenhuma. Mas está voando as flechadas aqui. Baluco que demora pra acabar aqui. Vamos atropelar esses caras aqui. Atropela os caras aqui. Com as carruagens. Aê. Incontestável. Ok. Mão de obra, né? Mão de obra é sempre melhor. Pronto. Vamos vir em Zipalanda. Eu acho que eu consigo utilizar em Zipalanda. A minha habilidade. A minha habilidade de... De... Fazer a cidade se revoltar. Eu vou gladiante ter você. Eles vão cair. Ah, precisa de... Uai. 115, cara. Poxa Zipalanda. Então eu vou fazer o seguinte. Recua. Estamos fora daqui. Recua. E vamos quebrar tudo aqui. Prepare para morrer. 111. Eu ainda não tenho necessário pra poder fazer um exército novo de Zipalanda. Mas eu terei no próximo... Eu terei no próximo turno, provavelmente. Vamos ficar aqui acampado. Recuperando a vida, que é a melhor coisa que a gente faz. Cadê você? Já andou aqui, né? Eu poderia... Poderia fazer umas paradas aqui, mas já era. Eu vou pegar um bônus aqui. Vamos lá. Construção em Numese. Não, eu tenho construção com um cara aqui. Mas o que eu faço aqui? A vida não é verdade. Ah, estruturas. Eu não tenho mão de obra, pô. Pra fazer o que eu quero. Nível de recrutamento? Nem pensar. Movimento na terra? Visão? Não. Nem pensar. Vamos só passar. Guerra Civil e Tinta. Ah, os caras querem nossas coisas aqui. Ah, nem pensar. Ah. 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 Eu acho que eu posso... Vamos ver aqui. 115 que precisa. Mantenha o cerco. Eu vou transformar esse povo num exército meu. Esses caras serão meu novo exército. Vamos saquear uma região pra poder ganhar ponto. Eu ia pegar um buff aqui, mas não vai rolar. Eu tô longe. Tá muito longe pra eu pegar um buff. Vamos vir aqui. Devasta. Pronto. Constrói aqui um negócio aqui. Mata esses rebeldes aqui. Eu tô matando rebeldes da província do inimigo, cara. Eu não deveria fazer isso, mas mata. Não enche meu saco, não. Me dá a mão de obra. Mata também só pra ganhar a mão de obra. Vamos fazer um cerco aqui. Pronto. Mantenha o cerco aqui. É o seguinte. Just a matter of time. Just a matter of time. I'll make them squeal. Vom aqui em Zipalanda. I come for you. Zipalanda. Eu os liberto da tirania e cheetah. Maluco. Olha esse exército aqui. Zipalanda e adventurer. Diga boa noite. Hittite. Olha esse exército aqui. O exército mais poderoso de todos. Vitória cadimena. Caguei, mano. Auto resolve aqui. Pronto. Morra. Maluco. Conseguimos. De novo conseguimos um exército gigantesco. Aqui na região dos Ititas aqui. Recuperamos o exército que a gente tinha perdido antes, né? GG, galera. Deixa eu ver se tem mais mão de obra aqui. Ah, tem mão de obra aqui pra pegar. Vamos vir aqui. Eu acho que a gente pode até construir um negócio de recrutamento aqui. Caçadores e tudo. Porradeiro. Lanceiro. Eu acho que é mais ou menos. Vamos fazer dos caçadores aqui, hein? Vamos dormir lá. E é isso, galera. É com a fundação do nosso novo exército aqui. Que eu encerro esse episódio aqui. Cara, a gente devastou o Império Itita. Não sobrou absolutamente nada, cara. Sabe o que é nada? Nada. É nada. Nada é nada. A gente acabou com os caras. Zipalanda foi destruída aqui. Mas não contou porque a gente liberou um exército novo, né? Bom, no próximo episódio alguém vai colonizar isso aqui. E eu vou destruir de novo. Fui!